Atenção, a todos que me perguntam o nome da empresa e do navio. De acordo com o código de conduta e ética da empresa, os empregados devem zelar pela reputação e imagem da mesma e não utilizar a marca ou o nome da empresa e do navio sem a devida autorização. O objetivo do canal é apenas de mostrar a vida de um embarcado, experiências de bordo e dar dicas de como ingressar na área. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme, trabalho embarcado há alguns anos. Nesse vídeo eu vou mostrar aí como é que está sendo a operação de fundeio do navio. Estamos fundeando aqui próximo de São Sebastião, fora de Barra. E nesse momento eu estou aqui no leme, marcando com a proa 3-1-0, certo? E aguardando a ordem do comandante aí, o navio está com mais ou menos 3 nós de velocidade. E assim que chegar no ponto de fundeio, ele vai mandar o mestre largar o ferro, ou seja, largar a âncora. A gente fala ferro é porque é comum aqui na marinha mercante. Ali é o 310, é a proa que eu tenho que marcar. Estou com o leme 5 grau para o aboreste. Porque tem uma correntezinha jogando para o bombordo, então está com uma tendência para o bombordo, né? Aí eu fico mantendo um pouquinho para o aboreste para poder equilibrar. Beleza? E é um vídeo bem rápido, mas eu vou mostrar aí como é que funciona. O pessoal está bem quieto indo passar disso. E vai ter algumas ordens aí. Leva bastante tempo para poder fundear, está mais ou menos uma hora, uma hora e meia. Porque o navio vem vindo, tem um bom segmento. Aí vai diminuindo a máquina, até para a máquina, depois da máquina ré. E isso tudo vocês vão ver aí durante o videozinho aí. Beleza? Quando o navio vai fazer uma manobra, o comandante precisa do marinheiro para o leme. Entrada de barra, saída de barra, entrada e saída de porto, fundeio, certo? Suspender o ferro. E aí sempre chama um dos marinheiros, o do horário, o marinheiro do horário, Para poder, para poder estar fazendo de serviço. Tem que ter um certo feeling, o navio vazio, A gente dá uma quantidade de leme, o navio carregado é outro. Depende do navio, tem que ter uma sensibilidade um pouco diferente. Certo? Tem os navios que respondem mais rápido, outros já nem tanto. Entendeu? Antes que alguém me pergunte nos comentários, Por que que fica tudo escuro, no passadiço? É que, é para poder visualizar melhor lá fora, né? Se tiver as luzes do passadiço acesa, não dá para enxergar nada lá fora. Dá para fazer um teste, quando você estiver dirigindo o carro à noite, Acender as luzes internas do carro, ou alguma coisa assim, Pode ver que fica bem dificultoso para poder enxergar lá fora. Quanto mais escuro, melhor, entendeu? Pode ver que ainda as coisas estão bem claras aí no passadiço. Porque recém, está escurecendo. Mas como a vista vai acostumando aos poucos, Aí vai diminuindo o brilho dos equipamentos, entendeu? A gente só acende a luz do passadiço, de fato, assim que fundeia. E aí o navio fundeado pode ficar com tudo aceso. Tranquilo daí. Até depois no vídeo, assim que fundear, o comando vai acender as luzes aí. Outra coisa, parece que envolve poucas pessoas, né? Para poder fazer a manobra de fundeio. Mas lá na proa tem o mestre e o marinheiro, certo? Que estão lá para poder largar a âncora. No passadiço tem o comandante, um piloto e o marinheiro. Já é suficiente. Só que mesmo assim, nós estávamos com dois pilotos ali. O imediato também estava sentado ali, acompanhando a manobra. Aí na máquina, tem o pessoal da máquina. Para poder ficar lá de stand-by. E é mais ou menos isso que precisa para poder estar fundeando o navio. Mais ou menos uns oito, dez tripulantes conseguem fazer essa manobra aí tranquilamente. Tanto de fundeio, quanto de manobra de suspender o ferro. Caso fosse aí para navegar, né? Só que manobra de atracação e desatracação aí necessita de todo mundo do Converge. Praticamente todos os pilotos. Comandante, imediato. Aí a maioria do pessoal da máquina. Manobra de atracação e desatracação é bem mais complexo. Nesse momento, nós estávamos navegando com o rumo 310. E daqui a pouquinho o comandante vai pedir para mim mudar para o rumo 305. Perceberam que o comandante deu a ordem para mudar o rumo de 310 para 305, certo? E logo em seguida eu repeti. Entendeu? Eu sou obrigado a repetir para ele ficar ciente de que eu entendi a ordem que ele deu, entendeu? Porque isso é muito importante. Num canal, por exemplo, numa entrada de porto, o comandante ou o prático dá uma ordem para virar todo o Boreste, por exemplo, ou todo o Bombordo. Eu sou obrigado a repetir para ele estar ciente de que eu entendi a ordem corretamente, entendeu? Não, nesse momento o comandante já tinha solicitado o outro rumo de 305 para 300. Assim que chega em 300, eu confirmo para ele 300 e ele fala OK, marca. Essa expressão marca ou marca sim na Marinha Mercante significa que é para manter o que eu acabei de repetir, entendeu? Não, 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 não. Bom pessoal, nesse momento o comandante tinha pedido o leme todo o bombordo para poder fundir o navio. O navio já estava praticamente parado e agora ele vai pedir o leme a meio, o leme a meio porque ele vai dar máquina ré, máquina ré para poder começar a soltar o ferro. A partir desse momento o comandante vai dar máquina ré, perceba que o navio vai começar a vibrar bastante e ele vai solicitar o mestre para começar a largar o ferro. Nesse momento o comandante aumenta a velocidade da máquina a ré e perceba que dá para ouvir bem a super estrutura do navio vibrando. O navio continua vibrando assim por alguns minutos até que ele estabilize e chegue ao ponto neutro, até que ele esteja totalmente parado. Assim que ele estiver totalmente parado, ele começa a ganhar um leve segmento para ré, nesse momento o comandante vai parar a máquina e fica a condição ideal para poder largar o ferro. Lembrando que o comandante tinha solicitado para o mestre começar a largar a marra, a marra para quem não sabe é como se fosse a corrente que segura a âncora, na verdade é a corrente que segura a âncora. E ela é dividida em várias partes, essas partes são chamadas de quartelada, cada quartelada tem aproximadamente 30 metros, um pouco menos, mas arredondando é 30 metros. E ela é dividida por alguns elos de tamanho diferente para poder identificar a quantidade de corrente que já tem na água, para saber o tamanho da corrente que já está na água. E nesse momento o mestre vai falar, ok, primeira mergulhada, amarra a pique. O que isso significa? Significa que a primeira quartelada já está na água, significa que já tem 30 metros de corrente na água, entendeu? Logo após isso o comandante vai falar, ok, continua descendo engrasado até a sexta, ou seja, vai colocar na água aproximadamente 180 metros. De amarra, porque na verdade o que segura o navio não é só a âncora, a âncora vai ficar unhada no solo e a amarra vai fazer o peso, mais ou menos 180 metros de amarra, fazendo um peso. É uma amarra bem grande, é uma corrente muito pesada, então ela ajuda a estabilizar bem, a segurar o navio na posição, entendeu? Existem muitos termos utilizados aqui a bordo, talvez vocês não entendam tudo o que está se passando durante a manobra, mas futuramente eu vou fazer um vídeo, se vocês quiserem, é claro, explicando um pouco dos termos, das gírias utilizadas aqui a bordo, tá? Então deixem nos comentários aí, se vocês acham legal fazer um vídeo desse. Ok, agora o mestre vai informar que acabou de mergulhar a segunda quartelada. Nesse momento já temos aproximadamente 60 metros de amarra na água. E agora com a terceira mergulhada, o navio já está praticamente fundeado, aí o comandante mandou acender o navio todo, inclusive eu passar disso. E aí E aí E aí Galera, basicamente isso Manobra que não passa disso Manobra de fundeio Minha parte do trabalho vai ficar aqui no leme Se gostou desse tipo de vídeo Deixem nos comentários, beleza? Um grande abraço E até a próxima